E aliás, eu tenho um presente pro carioca Pega, cadê o presente? Cadê? Mentira! Eu tenho um presente pro carioca Ah, mentira Pra você Cadê? Pra você que é... Pra você que mora... Não, pra vocês aí Pra quem precisa de... De curar sua bunda Pra não ter o cu... Pra não ter o cu ardido Ah! Ah! Pra não ficar comendo muita pimenta Puta que pariu! Mentira! Pra não comer muita pimenta Tem pra fazer esse livro, senhor Coloca o presente Aqui, a pomada do carioca A pomada do carioca Puta que pariu a boca, caralho A pomada do carioca A pomada que cura a bunda Pra hemorróida Na compra desse produto Nas farmácias de todo o Brasil Tem aqui, ó O que? Tem aqui, aquele... Tem aqui, ó O que que tem aí? Pra passar... Pra colocar a pomada Pra enfiar no toba Aqui, ó O que que é isso? É uma varetinha verde e amarela Que nós temos de Copa do Mundo Certo Pra enfiar esse no toba É só... Imagina o cegaço que não dá Isso aqui, é... Não, não vai matar, não É só colocar... Devagarzinho, é só limpar Só limpar junto com a pomada Ah, entendi Então é isso Mandar pro carioca Isso aqui eu vou dar... Eu vou dar isso aqui pro carioca Você tem hemorróida ou é confuso? Aqui, ó Às vezes Compre a pomada do carioca Como que tem hemorróida às vezes? É pra você Pra você, pra você, carioca Obrigado, Charles Pensei que você ia me dar um cu Sei que você ia me dar seu cu Pra eu poder... Nossa Ela vai dar um cu pro outro Puta que pariu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Que mico que eu tive Nada Que mico que eu tive Olha só Ó, ó, asma, ó, asma Cuidado com asma Vai morrer, ó Eu vou ter asma de novo Cuidado com asma Eu tô tendo ágil Vamos com esse podcast